Vamos esperar um pouquinho. O pessoal já está entrando. Boa noite, Amanda. Boa noite, Glaucia. Sejam bem-vindos. Já estamos em 39 pessoas. Hoje nós temos um convidado especial para a nossa live. Estamos aguardando ele entrar na sala. Olha, boa noite, Cidinha, Marcos, Léo, Patrícia. Sejam todos bem-vindos. Vamos bater um papo gostoso hoje, viu? Gustavo, seja bem-vindo. Cristina, olha quanta gente. Nossa, fico feliz de recebê-los aqui na minha live. Sempre bom. Boa noite. E hoje nós vamos ter um convidado mais do que especial. Boa noite, Fê. Que bom receber o carinho de vocês. Sexo Magnetismo. Prometeu que estaria aqui com frio. Seja bem-vindo. Achadinhos. Olha só que legal esse nome aí para o Insta. Lindy, boa noite, Tassiane, Cláudio. Olha, o Cláudio de Maringá. Seja bem-vindo. Que bom saber que tem pessoas aqui curtindo o nosso trabalho, participando. Vamos... Opa, pensei que fosse... Gente, o nosso convidado de hoje é Oswaldo Rodrigues. Ele que tem mais de 50 títulos sobre sexualidade. Falando sobre o homem, falando sobre a mulher, falando sobre o casal, porque ele é psicoterapeuta de casais. Ele também é psicoterapeuta sexual. E tá aí na estrada há muitos anos. Ele faz parte do Imparsex, que é o Instituto de Sexualidade, de São Paulo. Saludos de Lima, no Peru. Opa! Em Nombre del Sexo. Seja bem-vindo. Laísa. Olha aí o pessoal. Laís Novaes, que gosta também do Oswaldinho. Também é uma admiradora do trabalho dele. Vamos só. Estamos aguardando essa preciosa... Esse precioso profissional, né? E pessoa também, é claro, né? Isso mesmo. Sexo magnetismo. É, isso mesmo, né? Marcou e veio. Gostei disso. Vinícius. Sim, também vou tirar algumas dúvidas, tá? Primeiro eu vou fazer uma entrevista com o Oswaldo, né? Ele que vai aí estar, né? Falando conosco. E depois a gente vai abrir pra perguntas. Aliás, eu já tenho aqui todas as perguntas de vocês anotadas no meu caderno pra ficar mais fácil, né? Vamos ver aqui. Ok, o Oswaldo chegou, gente. Estamos aguardando já. Vamos ver se ele já entra na nossa salinha. Está conectando. Boa noite, Oswaldo. Que prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Ei! Tudo bem, Eleni? Tudo bem. Quanto tempo, hein? Pois é. Que bom te ver. Bom, me parece que esses meios virtuais têm permitido, nesses últimos meses, a gente ver mais amigos do que a gente via antes. Exatamente. Porque muita gente não percebe, né? Mas nós da psicologia, a psicologia clínica, nós ficamos muito encerrados no consultório, né? E a gente não se fala, não se vê, a não ser nos congressos, né? Agora a gente está falando aí com maior frequência, né? Muito interessante isso, né? Oswaldo, eu já te apresentei. E aí só ficou faltando uma coisinha. Quantos anos faz que você está aí nessa estrada da sexualidade, trazendo conhecimento pra gente? Eu comecei a atuar profissionalmente em julho de 1984. E nesses meses, na sequência, eu comecei a participar de um monte de pesquisas, a fazer pesquisas, a discutir metodologia de pesquisa e aprender pesquisando. São 36 anos, seria isso? Uau! É mesmo. Que coisa boa, né? Estou vendo que a neve, o frio e a neve chegou por aí, né? Está tudo branquinho. Olha, hoje até está mais quente que ontem, porque fez bastante frio ontem. Hoje teve sol, mas nós devemos passar uns três dias assim com a temperatura, tipo, no máximo lá com 18 graus, ou coisa assim. Pra São Paulo fica frio. É, é frio, é frio. Mas eu não estava me referindo exatamente à temperatura, Oswaldo. Eu fui sacana agora. Eu estava falando do seu lindo bigode branco e sua barbinha, que é a última vez que eu vi, era tudo pretinho. É, nesses últimos poucos anos, ficou bem mais branco. Meu barbeiro diz que ainda tenho bastante cabelo escuro atrás, mas na frente... Oswaldo, foi um prazer te receber aqui, está sendo um prazer, né? E eu convidei você, basicamente, para uma missão. Aqui no meu perfil, a gente está comentando muito sobre ejaculação rápida, né? E aí muitas perguntas têm chegado, né? E por essa razão que eu falei, deixa eu convidar o Oswaldo para a gente bater um papo legal, mais profundo sobre isso. Eu anotei aqui várias perguntas dos meus seguidores. Mas eu gostaria de te fazer a primeira pergunta. Quando um homem tem consciência da sua ejaculação rápida e não procura o tratamento, quais são as consequências para ele? O que vai acontecer aí futuramente? Essa é uma excelente pergunta, porque metade dos homens que ejaculam muito rápido nem acreditam nisso. Ou seja, é aquela velha história de colocar a culpa na outra pessoa. Então, dos que sabem, então da metade que sabe, nós temos... Metade que sabe que tem ejaculação rápida? Que tem consciência que tem? Isso. Que assim, sabe que são rápidos. Porém, existe um mecanismo complicado nesse saber. Complicado porque, afinal de contas, esses homens, eles não estão sendo bonzinhos. Na verdade, eles estão se sentindo culpados. E esse mecanismo de se sentir culpado só piora o quadro. Ele fica mais ansioso, ele fica evitando circunstâncias, ele começa a ter, até com decorrência da ansiedade associada, ele começa a ter dificuldades de ereção. Então, é mais provável que ele até procure o urologista dizendo que ele tem disfunção de ereção. Mas se a ejaculação precoce, quem vai acreditar nele que isso é um problema? E eu sei, e eu sei, que assim, já ouvi de um monte de urologistas, assim, tipo, ah, mas não é tão, né? Isso não é tão um problema, né? E alguns deles só vão considerar a ejaculação precoce mesmo, e eu disse assim, não, mas se ele ejacula em menos de um minuto, aí eu sempre olho e sempre vou me questionar, assim, bom, e a outra pessoa? Porque esse homem que procura nossos consultores, ele traz uma situação negativa, que é o sentir-se mal. Sim, ele percebe a ansiedade associada, ele percebe que talvez ele não esteja satisfazendo a parceria sexual dele, e, caramba, talvez ele ou ela não queiram falar, mas eu sei que isso é um problema. Nós estamos falando de uma circunstância emocional, psicológica, bastante importante. E esse é um fator motivador de eles procurarem tratamento. E eu percebo isso como uma coisa que tem os seus dois lados. Tem um lado positivo, porque permite que ele procure, permite, não faz que procure, porque nós dois sabemos que, sei lá, eu pelo menos, nos últimos 36 anos você falava, eu sempre vejo mais homens... A coisa que eu fiz rapidamente foi isso. Eu sempre vejo mais homens chegando para uma primeira consulta, reclamando de um problema de ereção, do que de ejaculação rápida. Ou seja, os homens suportam esse sofrimento de saberem que são rápidos na relação sexual por muito mais tempo do que problemas de ereção. Se um homem pode levar, talvez, três, quatro, cinco anos com um problema de ereção para procurar um tratamento, um homem com ejaculação rápida pode levar 20 ou 30 anos, afinal de contas, ele sempre foi assim... É... Nunca ninguém... Bom, não sei, não reclamaram, mas eu tenho certeza que não gostam. Uau, já me contou um outro problema que você está contando. O que vai gerar de problemas extras? Por exemplo, eu evito de perguntar, porque se eu pergunto, eu vou me contar. E se eu evito de perguntar, eu começo a desenvolver um mecanismo de não comunicação assertiva, de não comunicação das coisas associadas à questão sexual. Uau! Então eu ganho um problema psicológico extra. Existem alguns homens que vão ter dificuldades, inclusive, em melhorar a sua qualidade de habilidades sociais, ou seja, como é que eu vou encontrar uma nova parceria sexual? Bom, vamos nos aproximando, mas nada de ir para o sexo, porque senão eu caio lá. nos últimos 20 anos, aconteceu de muitos homens que tinham ejaculação rápida imaginarem que as pilulazinhas compradas na farmácia funcionariam para evitar a ejaculação precoce. Bom, óbvio que não. As pilulazinhas azuis? Azuis, laranjas, amarelas, as quatro moléculas vendidas na farmácia. De toda maneira, assim, existia a ideia, a fantasia de que não, isso é bom para sexo, então eu vou tomar, porque isso vai resolver o meu problema. E de fato, isso só piorou, porque afinal de contas, bom, ereção ele tinha, se ereção ele tinha, então... Estava tudo bem? Ou estava tudo encaminhando-se? A mesma coisa também acontecia, eu me lembro, quantos pacientes desde a década de 90, na década de 90 foi muito profícua nisso, porque os homens imaginavam que se colocassem próteses penianas, é que colocar dois palitos de silicone dentro do pênis, aí eles iam aguentar na relação pelo tempo que eles quisessem. Eles continuavam ejaculando rápido. E aí vinham para a terapia e eu tipo, então, eu tenho a prótese, eu não perco a ereção, mas a gente perde a graça, não é? Pois é. Qual é a razão de se fazer sexo? Então, esses homens que começam a se sentir mal porque tem ejaculação precoce, ejaculação rápida, ejaculação prematura, os nomes têm sido usados de maneira até indistintas, e nós dois sabemos que assim, pois é, a gente dá nomes e no entanto significa que esse sujeito não consegue definir racionalmente, voluntariamente, quando ele quer ejacular. Ele não tem controle sobre o corpo dele. E aí ele se sente culpado, ansioso, isso só piora o mal-estar, só piora o quadro psicológico. Quanto mais tempo nós passamos vivendo essas questões emocionais negativas, pior fica. mais vai agravando o quadro. E não é só o quadro sexual, eu estava falando do quadro emocional, de relacionamento, até de comunicação assertiva, direta, afirmativa, emocional. Isso se torna complicado para muitos homens. Isso traz sofrimento e torna a apontar. Interessante porque é isso, esse sofrimento é que vai fazer este homem procurar tratamento. Porque senão, ninguém falou nada, deixa eu ver se continuo passando ileso. Sendo que aquela outra metade dos homens, um a cada dois, nem acha que tem problemas e ejaculam rápido. Então falta um pouco de consciência do homem que a ejaculação rápida é uma disfunção. Isso. falta consciência, compreender que a atividade sexual é uma coisa a dois. Quer dizer, a relação sexual é uma relação. Muita gente não sabe, mas a frase relação sexual foi inventada ou tentada ser colocada pelos grupos da psicologia no começo da década de 70 exatamente para substituir coito, cópula, sexo, genital. Para dizer que existe uma relação, existem várias coisas envolvidas no contato incluindo a relação dos genitais. Mas caramba, todo mundo pensa... A forma de se relacionar afetivamente no dia a dia, nesse cotidiano é que precisava ser considerada e passou a ser vista nos anos 70. Então, relacionamento sexual, uma relação sexual. Se nós compreendermos a relação, nós vamos entender que existem duas pessoas, pelo menos duas pessoas, essas pessoas têm que se compreender, elas têm que ser capazes de se colocar uma no lugar da outra. Uma se colocar no lugar da outra é uma coisa importante, porque afinal de contas se eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu tenho que me questionar se eu demorar um minuto ou dois minutos, se isso é suficiente e se é adequado. Caramba, como é que nós vamos reconhecer isso? Se eu reconhecer que existem emoções envolvidas, as minhas emoções, as emoções da outra pessoa. Veja que eu nem cheguei a falar no prazer, estou falando de uma série de emoções. Podem ser medos, ansiedades, preocupações. Eu posso ter miríades de pensamentos que me levam a outros caminhos e esse mecanismo vai só aumentar o sofrimento. Aquilo que normalmente nós vamos perceber com homens com dificuldades de ereção, aquele pensamento antecipatório, será que eu vou ter ereção hoje? Bom, ele já começou a ensaiar, será que hoje eu vou ser rápido também? Puxa, eu sempre sou rápido, mas será que hoje eu vou... Já foi. Isso só piorou o quadro, esse quadro sexual, e ele está treinando usar um pensamento antecipatório negativo que sempre vai cair na mesma coisa. Quer dizer, nós temos contextos que vêm desde a condição biológica, nós, seres humanos, nós homens, fomos selecionados para que nós ejaculemos rápido por uma questão de reprodução. E sabem, eu tenho a impressão que isso deve ter acontecido, então, numa época não muito longínqua, mas já na espécie humana, há uns 10 mil anos, um pouco mais por aí, quando nós tivemos grandes circunstâncias anos, onde uma grande parte da população humana desapareceu. Houve um grande frio que ocupou toda a Europa, ali a parte do Oriente Médio, e ocorreu também, isso contam os geólogos, ocorreu também um grande problema com o vulcão, que também trouxe uma certa dificuldade de crescimento de plantas e animais na Europa, mas sobreviver um grupo, talvez uns 10 mil seres humanos. Veja, era importantíssimo que os seres humanos se reproduzissem, então, parece que, fomos selecionados os homens que ejoculassem mais rápido, porque, afinal de contas, nós não correríamos o risco de morrer durante uma relação sexual prolongada no meio do mato, sendo atacado por algum outro animal, sei lá. Então, ejacular rapidinho era um valor nesse momento, né? Um valor biológico. Então, talvez, talvez possamos dizer, mas essa é uma seleção natural, então, olha, os homens têm capacidade de ejacular rapidamente, em poucos segundos que seja. Essa capacidade existe. Então, o que nós fazemos? É que nós, seres humanos, não somos aquele animal biológico pré-determinado, nós inventamos coisas. Aliás, nós inventamos tantas coisas que nós estamos aqui às 8 horas da noite conversando, todos iluminados, não estamos dormindo como um animal deveria estar dormindo. Pois é, inventamos muitas coisas. Então, nós inventamos que a vida sexual é muito mais que reprodução e nós queremos vivenciar coisas. Aí vem a história do por que o ser humano considera uma ejaculação rápida um problema. Por que existem mais coisas para serem vividas? E sim, se nós, homens, compreendemos isso, nós começamos a entender também, caramba, não estou fazendo a coisa certa, eu sou pior que um cachorro, porque o cachorro é cachorro e eu sou humano, eu faço mais que um animal selvagem, eu tenho que compreender que esse mecanismo de pensamento também deveria estar compreendendo como é que a minha história de vida facilitou ou não para que eu desenvolvesse controles sobre a ejaculação. Há um tempo atrás, algumas décadas, nós fizemos uma pesquisa grande, nós usamos três universidades aqui em São Paulo, fizemos comparações e era interessante que, então, na faixa dos 20 e poucos anos de idade, 23 anos de idade, em média, nós tínhamos que 83% dos homens admitiam que não controlavam a ejaculação, eles eram rápidos, admitiam, descrevendo, a descrição era de que eram rápidos. e dos aqueles remanescentes, os 17% remanescentes, diziam que eles levaram de um a quatro anos com relações sexuais frequentes para, e isso era escrito por eles, aprender a demorar mais na ejaculação, na relação. Interessante, porque esses que sabem demorar mais compreendem que aprenderam e compreendem que precisaram de tempo para isso. Os outros que não sabem, acham que não tem, então nunca vão aprender, porque afinal de contas nunca vão perceber as outras coisas. Quais outras coisas? Então, se é uma relação, a coisa que nós estamos procurando não é o final, não é o a ejaculação, não é o orgasmo, é o caminho. Sabe, Eleni, eu estou esperando acabar essa história de isolamentos aí, provavelmente daqui a dois anos a gente esteja capaz de novo. E olha que assim, eu não estou brincando não, eu fico olhando como é que aconteceu a gripe espanhola, e fico olhando o mundo dizendo assim, vai acontecer de novo, e olha que vai ter vacina. Na gripe espanhola não teve. Enfim, mas assim, eu estava pensando num argumento muito interessante. Eu tenho uma vontade incrível de pegar um trem em Paris, ou Oriente Express, e descer em Veneza. mas você sabe que leva mais de uma semana, e também custa tipo 5 mil dólares, custava, acho que deve ficar mais caro. Mas assim, caramba, você tem tempo para ver toda a paisagem no meio do caminho, passando por várias situações, vários lugares, um caminho enorme na França por vários departamentos e entrar na Itália, caramba, olha só, ter tempo para poder observar. Para curtir tudo isso, cada coisa, cada detalhe. Isso, isso, e pensava, caramba, isso deve ser maravilhoso. Só que a maior parte dos homens sempre pensa na questão assim, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? Parece que vem naquela história, olha, eu sei que tem um orgasmo, vou atrás dele. Perdemos, porque nós perdemos toda a possibilidade do caminho, porque o chegar no final, a maioria absoluta dos homens sabe fazer isso. Sabe que vai acontecer. Então, o único argumento que faria um homem melhorar o comportamento sexual dele espontaneamente, ou seja, simplesmente porque ele vai aprendendo, qual é? Bom, estou gostando do negócio, vamos deixar para ejacular depois, porque isso aqui está bom. É o único argumento que eu posso, conversando comigo, me provocar para poder descobrir como aprender. E é por isso que durante a psicoterapia nós vamos ajudando as pessoas, ajudando esses homens a encontrarem esses caminhos. Obviamente, não é tão simples, porque se fosse tão simples era só dizer assim, gente, olha com isso, demora mais, caramba. A gente sabe que vai ser complicado. e esse sofrimento prolongado, como eu disse, alguns homens passam desde a primeira relação sexual, sei lá, com 15, 18 anos, até os 40 anos de idade, assim, puxa, o que eu faço, hein? Então, teu corpo está super acostumado a fazer de uma forma, nós vamos ter que convencê-lo de que o caminho é bom. Então, se eu perguntar para você qual é o tratamento para um ejaculador rápido, o mecanismo genérico é literalmente fazer com que esse homem consiga aprender esse caminho vagaroso. Esse caminho vagaroso implica como é que eu aprendo a sentir prazer? E não, eu não falei? Exaculação. Outra coisa importante nessa história, de verdade, muitos homens contabilizam a ejaculação enquanto um orgasmo. E vou pensar sempre, peraí, ejaculação é uma coisa que acontece lá embaixo e o prazer, o orgasmo é lá em cima. Como é que eu vou aprender isso? Então, eu tenho que continuar buscando o caminho com o meu paciente, por isso que é um processo psicoterapeuta, e não um simples orientar técnicas. As técnicas estão nos livros. Eu já encontrei dúzias de pacientes que chegaram e tipo, ah, tinha uma técnica lá, eu vi num livro, inclusive um deles tinha lido a Helen Kaplan lá na década de 1980 e... acho que foi em 89, 88, em 88. Esse paciente tinha lido a Helen Kaplan, tudo lá, mas não deu certo uma vez. Certo. Porque ele mesmo foi ler e buscar uma técnica, porque é isso que acontece muito aqui no meu perfil, Osvaldo. Eles querem exercícios, eles querem a técnica e a gente sabe enquanto profissional, né, que passar uma técnica assim, aleatoriamente não vai ajudá-los. A Mônica Valencio está contando aí, o paciente chega na terapia já com o manual decorado. E não funciona. Se deixar, vão ensinar a gente como é que é a técnica, né? E no entanto, o que nós vamos compreender é o mecanismo de quando é que a técnica pode ser usada para ter um benefício. Sabe? Essas técnicas para controle ejaculatório, elas são citadas num livro vendido aí em centenas de edições. Kama Sutra, só que eu vou contar uma coisa séria para você, eu não encontrei ninguém ainda que tenha me contado que leu o Kama Sutra, que comprou o livro e já comprou. Então fica complicado. Aí assim, tem aqueles pacientes que já chegam, como a Laís Novaes escreveu aí, eles querem medicação. Eles já querem medicação. Não tem um remédio aí, doutora, para resolver esse problema de ejaculação rápida? Pois é. Eu me lembro de um paciente que chegou, ele era um cirurgião. Ele chegou dizendo, bom, eu tenho ejaculação rápida, tá, você já fez alguma coisa para resolver isso? Ele, olha, eu tomo tal remedinho. Assim, bom, você estar aqui significa que o tal remedinho não está sendo útil. Ele estendeu a mão e falou assim, então, eu tomei hoje, olha a minha mão. eu sou um cirurgião, eu não posso ter esse tremor. Então, assim, eu não posso tomar sempre, aí, assim, como é que faz? Não dá, eu não posso depender disso. Teve um outro paciente, inclusive, assim, ele era envolvido com o laboratório que vendia esses remédios. e é claro que assim, ele tomava, parece que assim, ele sentia, funciona, eu tomo, funciona. Aí, ele me conta, por que ele estava na minha frente? Bom, eu estava com a minha esposa num cruzeiro, no mar Mediterrâneo, entre as ilhas gregas. Então, durante o dia, a gente descia naquela ilha, ficava naquela praia maravilhosa, à noite, vinha para o navio, aí, vamos jantar em gala, etc, etc, e aquela noite, estava tudo dando certo, parece que ia ser ótimo. Eu fui lá na minha necessaire, cadê meus comprimidinhos? Tinha acabado. Eu estou num navio, no mar, não dá para comprar, não tem farmácia. Aliás, se eu descer, ali na cidade, farmácia, cadê a receita, moço? Porque assim, então, ele estava ali na minha frente, dizendo, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E eu vou olhar para as pessoas, para os meus pacientes, e dizer assim, nós precisamos mudar o comportamento. Só que o comportamento, tem o comportamento explícito, isso que você está vendo, tem as suas emoções associadas, seus pensamentos associados, e tem toda a sua história de vida que fez você aprender a ser assim. Agora, nós vamos ter que aprender um novo caminho. Só que aprender um novo caminho, não é simplesmente arranjar um caminho novo, e faz de conta que o outro não existia. O teu corpo vai continuar tentando fazer o caminho antigo, porque é mais fácil. Você vai ter que desenvolver um caminho, que é um exercício, e esse exercício vai ter que ser prazeroso, porque aí nós vamos chegar a alguma coisa positiva. Então, o caminho é psicoterapêutico. Inserir numa psicoterapia uma série de funcionalidades, que são exercícios, são comportamentos, é aprender coisas que, olha, o meu corpo já sabe ganhar com esse presente aqui. Ótimo, vamos usar o que você já sabe. Ah, precisamos aprender coisas novas. Temos que ir com calma, porque coisas novas custam. Custam, e operacionalmente, o nosso corpo muitas vezes vai dizer assim, isso eu não quero. E ejacular rápido se torna muito fácil, porque pro corpo, a sensação garantida do alívio com a ejaculação, basta. Veja que eu falei de alívio da ejaculação. Então, meu corpo pode nem sentir o prazer, eu nem preciso registrar o prazer, nem o orgasmo, mas o alívio físico já registra no corpo, fizemos a coisa certa. E isto é extremamente importante. Quer dizer, como é que eu, durante as sessões de psicoterapia, eu vou auxiliando essa pessoa a compreender, a perceber as sensações, e transformar isso em uma percepção prazerosa, e não simplesmente de alívio. Alívio? Caramba. Pisa no meu pé. Passa cinco minutos pisando no meu pé. Eu estou sofrendo, mas na hora que você tira o pé de cima do meu pé, eu vou sentir um alívio, tipo, puxa vida. Ei, isso não é prazer. Então, deixa eu entrar um pouquinho aqui. Então, o homem, ele pode ter um alívio na ejaculação, e não necessariamente um orgasmo. É isso que você está falando, né? É isso. Gerdem, seguidores, eu estou vendo que a nossa salinha aqui está cheia de seguidores. Eu quero que eles ouçam isso. Nem sempre a ejaculação é um orgasmo, né? Às vezes, é simplesmente um bem-estar, um alívio. Um alívio. Às vezes, alívio de tensões acumuladas durante o dia no trabalho. Muitos homens aprendem esse mecanismo, e volta e meia as pessoas perguntam assim, mas o que você acha dessa coisa de usar pornografia? Esses homens aprenderam a procurar alívio de tensão física, de tensão acumulada de trabalho, com uma atividade que as pessoas acham que é sexo. Eu vou dizer assim, então, isso é usar aquilo que a gente chama de sexo com outra finalidade, alívio. Porque assim muitos funcionam. Muita gente faz... Isso de filmes pornográficos é um alívio e não necessariamente um prazer, como se pensa por aí? E não necessariamente um prazer. Porque a maior parte dos homens vai contar que, de repente, em dois, três minutos, vendo um vídeo, conseguem ejacular. Eu sempre fico olhando e pergunto... Rapidinho assim, né? Se é tão bom assim, por que que dura dois minutos? Muito bem! Muitas vezes eu vou usar esse argumento. Ou seja, olha, se você gosta de sexo, está de acordo que o tempo que você está demorando para ejacular é muito pouco? Porque se você está me contando que gosta, isso deveria durar bastante tempo. Quanto tempo? Primeiro o tempo que você quiser. Mas que tal nós começarmos um caminho e talvez chegarmos a alguns tempos do tipo 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Olha, quando chegar numa hora, se você quiser continuar, eu vou dizer assim, olha, tá bom, vamos continuar para ver quais são os limites. Mas você vai começar a sentir um certo incômodo genital porque uma hora aquelas estruturas começam a dizer olha, estou ficando cansado. Porque, de toda maneira, é atividade física. Uma hora de atividade física é atividade física. Vai cansar o corpo, a estrutura do corpo tem limites. Mas dá para ficar uma hora e meia? Não. Eu não vejo a maior parte das pessoas quererem isso. também tenho que pensar que existe a outra coisa acontecendo. E a outra pessoa? Aí tinha aquele paciente que estava desenvolvendo esses tempos a cada semana conseguindo aumentar o tempo. Naquela segunda-feira, ele chega, o casal chega, e eu pergunto, como é que foram? Ai, nossa! Eu estou super contente. Olha, no relógio, hein? 25 minutos de penetração até ejacular. Eu, pô, que bom, né? Olhei para a cara dela, ela estava meio assim, cabisbaixa. Bom, o que você achou dos 25 minutos? Olha, para mim, 12 minutos, e eu também vi no relógio, 12 minutos, para mim, está ótimo. Não precisa 25. Porque depois dos 12 minutos, eu fiquei esperando para acabar. Uau! Entrosamento. Caramba! Se eu tenho um casal na minha frente, eu sei qual é o outro passo a ser dado. Ou seja, não é uma questão de, eu uso uma técnica e dá certo. É bastante interessante, porque eu falei 25 minutos, mas eu me lembro também de um paciente, inclusive ele veio de uma cidade aí perto de você, sabia? Ele estava morando em São Paulo. Era um jovem de 22 anos de idade. Primeiro dia, quando ele me conta que em 30 segundos ele sempre ejaculava, nunca teve uma situação, 30 segundos de penetração, acabou. Uau! A última vez que eu o vi, ele escolhia ficar de 35 a 45 minutos numa relação sexual de penetração sem ejacular e terminava dizendo assim, bom, já estou satisfeito, olha, passamos bastante tempo aqui, está ótimo, vamos descansar um pouco, vamos fazer outras coisas. Ele me mostrou que, caramba, buscar pelo prazer é mais satisfatório. Pronto, está aí. Oswaldo, é mais comum a ejaculação rápida em homens jovens, De verdade, não necessariamente, porque, afinal de contas, muitos homens não jovens, me lembro na década de 80 um médico dizia que qualquer homem abaixo dos 40 era jovem. Concordo. Só que agora me referia abaixo de 20. um adolescente, um adolescente. Um adolescente, vamos concordar. É mais, veja, aquela população que eu estudei com 23 anos de idade em média, estudantes universitários, então nós tínhamos de 17 anos até 40 anos também, mas a estrutura ao redor dos 20 anos de idade. Os que tinham aprendido a controlar ejaculação, então precisaram de 1 a 4 anos, significa que então eles tinham começado a controlar ejaculação com 19 ou 24 anos de idade, ou seja, já tinham uma variação de tempo aí. Mais homens entre os 20 e os 30 anos de idade vão ter a oportunidade de aprender a controlar essa essa ejaculação. Mas a maioria nem vai aprender porque nunca achou o que precisava. Como eu disse, se metade dos homens não acham que tem problemas, ele vai morrer ejaculando rápido. Então, assim, pela tua, o que você vem mostrando para nós, o homem ele vai procurar uma ajuda, uma psicoterapia quando ele começa a perder a ereção porque a ejaculação rápida muitas vezes ele não considera um problema? Isso. Mas ele também pode procurar tratamento para ejaculação rápida porque ele está sentindo que não está tendo mais prazer, ele percebe que a parceira dele não está satisfeita, quer dizer... Só fazer uma... Entrar um pouquinho aí. Então, o homem quando ele demora muito com essa ejaculação rápida, ele começa a perder o prazer porque ele percebe que é uma ejaculação e não um orgasmo propriamente dito. Então, existe uma percepção? Não são todos, mas são alguns. E essa é essa parte mais importante dos homens que procuram um tratamento. Os que procuram um tratamento estão nessa descrição. Tipo, olha, eu não estou tendo tanto prazer quanto antes, eu percebo que minha parceira não está tão satisfeita, eu queria ser melhor do que eu sou. Opa! Motivações próprias, motivações intrínsecas. Aqueles que vêm assim, ah, eu tenho que satisfazer minha parceira, tipo, olha, isso se torna complicado, porque eu fazer, eu tenho que desenvolver, porque o outro tem que ganhar, vai ser sofrido. Então, se o homem chega no consultório, porque a esposa está reclamando, na verdade, ele não está inteiro ali, digamos assim, percebendo o nível da gravidade dessa ejaculação rápida. isso, exatamente. Então, nós temos que achar um mecanismo para ele compreender o relacionamento. Por isso que eu falava da história da relação sexual, ou seja, eu tenho que ter um processo de empatia, eu tenho que ter um processo de reconhecimento, de expressão e de comunicação não verbal, além da verbal, mas uma comunicação emocional. Porque aí nós podemos controlar a ejaculação e podemos controlar por muito tempo. Muito tempo significa, então, a outra pessoa também está no mesmo mecanismo, porque se a outra pessoa se satisfaz com um orgasmo com dois, três minutos, o tempo restante fica um incômodo. E é por isso que nós falamos de modificar comportamento, e comportamento que implica na consideração da outra pessoa. Por isso eu digo, procure um psicólogo, um psicólogo que trabalha com sexualidade, um psicólogo que pode ajudar a controlar a ejaculação, modificar comportamento. Só um pouquinho você está respondendo a pergunta da Juliana, que perguntou assim, qual profissional, um urologista, um psicólogo ou um psiquiatra? Então, Juliana, um psicólogo. Além do que, nós estamos falando de um comportamento. Um comportamento se modifica através de modificação de comportamento, uma das coisas que a psicologia faz. Puxa, mas se eu tomar um comprimido não passa ansiedade? Então, passa ansiedade. Vou contar outra coisa para algumas pessoas que queiram, você sabe que assim, eu vivo pesquisando coisas. Aí eu fui pesquisar com pacientes com ejaculação rápida, o que eles já tinham feito sobre tratamentos e pelo menos metade dos que chegam no consultório para mim, já tinham tentado tomar medicamentos. E eu perguntava, e funciona? Aí eles dizem, a maior parte ainda vai dizer assim, olha, então, eu demoro mais. que bom, e por que que você tá aqui? Então, antes, eu queria fazer sexo quatro vezes por semana, eu comecei a tomar esse remédio, eu demoro cinco, dez minutos na relação, eu só tô procurando uma vez por semana. Ou seja, ele começou a perceber que o mundo mudou, ele não sente mais motivação, ele não tem mais aquilo que também faz par da motivação, que é uma ansiedade natural, ou seja, aquilo que nos mobiliza. É diferente da ansiedade neurótica. Mas se nós tirarmos tudo, qual é a coisa que vai me motivar? Eu não tenho mais percepção de sensações físicas que são interessantes que nos levam às coisas. Então, de novo, essas pessoas querem uma modificação do comportamento. e a modificação do comportamento é coisa da psicologia. Não é um remédio, não é colocar uma prótese, não é fazer o pênis ficar em eleição mais tempo. É controlarmos o nosso corpo como merece ser controlado, como nós fazemos com toda a vida humana. estar consciente do que se está fazendo e principalmente percebendo todos os nossos sentidos, né? Gostei da sua frase, porque assim, os nossos sentidos sensorial, nós precisamos aprender a como que o nosso corpo se torna uma antena receptora dos estímulos. se nós pensarmos só nos cinco sentidos que todos aprendemos na escola, já basta. Nós temos mais uma dúzia e meia de outras formas de perceber, ter sensações físicas, inclusive internas. Só traduzindo para a nossa galera aqui os nossos cinco sentidos, que é o ver, que é o cheirar, que é o degustar, que é o ouvir, e que é o tato, né? Falei todos? Então, esta é uma coisa importante, porque se nós conseguimos prestar atenção nisso e procurar prazer nisso, já se torna meio caminho. Meio caminho andado, desenvolvendo os nossos cinco sentidos. Meio caminho andado. Claro que assim, eu tenho que convencer meu corpo a que lá embaixo funcione de tal maneira que eu possa postergar a ejaculação. E veja, alguém está perguntando alguma coisa assim, tipo, poxa, mas se a gente não tem um parceiro fixo? Então, o processo de psicoterapia vai também considerar isso, porque afinal de contas, assim, tem toda uma parte desse processo que em primeiro lugar é individual, precisa ser individual. Nós estamos falando da parte individual. Se eu começo a perceber como é que meu corpo funciona, como que ele reage e quais são as emoções que vêm sobre essas sensações. Porque quando nós repetimos a coisa dos cinco sentidos, as sensações, eu tenho que compreender o que vem depois, as emoções. Além das emoções, tem como meu corpo pode reagir, porque meu corpo pode reagir de diversas formas. Em verdade, se alguém me disser assim, ah, mas meu corpo sempre reage assim, está na hora de mudar. alguém podia dizer, até agora ninguém falou e eu fico sempre assim de olho, né? ejaculação não é um reflexo neurológico? Ejaculação é um reflexo neurológico. Ou seja, depois de uma quantidade de estímulos, a ejaculação acontece simplesmente. É um condicionamento do corpo. Mas nós podemos condicionar o reflexo. Nós condicionamos vários reflexos. Então, nós podemos recondicioná-lo. Recondicionar. Ou educá-lo do jeito que a gente quer. É educá-lo do jeito que a gente quer. Isto. Muitas vezes acontecem assim de mulheres virem para a consulta e me perguntarem assim, como é que eu faço para meu marido não ejacula e rápido? Como é que a mulher pode ajudar o seu marido que ejacula rápido? Traz ele aqui. Porque assim, é ele que tem que estar na terapia. Veja, ela não vai manipular as variáveis, significa manipular o marido para conseguir isso. Por que que não vai? Bom, eu não posso concordar que ela faça essa manipulação, porque minimamente não é uma condição com a qual nós devemos concordar que um ser humano fique fazendo o outro de marionete. Mas a coisa é conversar com ele para ajudá-lo, para começar a ajudá-lo a se conscientizar. Tipo, olha, você pode ser muito mais do que isso, nós podemos ser muito mais do que isso. Você vai para a terapia, eu vou junto. Aliás, seria ótimo, né? E a companheira que o par seja ela ou ele acompanhasse a psicoterapia. porque é muito mais rápido e mais eficiente o casal tratado por um problema sexual. Para nós é um pouquinho mais difícil, porque afinal de contas vai exigir mais atenção, é mais desgastante do que ficar só olhando para uma pessoa. Com certeza! isso é verdade. As pessoas não percebem isso, porque nós temos que estar muito mais concentrado e concentrado em duas para não deixar um se sobressair. Mas nós sabemos fazer isso. Ok, é o que nós fazemos, caramba. Porém, também sei que assim, olha, não, eu não vou concordar que você tente manipular o teu parceiro ou tua parceira para... Não. Nós precisamos ajudá-lo a ter consciência. É possível a gente conseguir ajudar, então, o parceiro para que ele controle a ejaculação? É quase que necessário, porque, como eu falava, tem uma parte desse tratamento que tem que ser individual, tem uma parte individual, esse sujeito tem que aprender uma série de coisas, aprender como é que essas sensações vão ajudar, vão participar, entender como é que muitas vezes ele está prestando atenção no que ele pensa e não está prestando atenção no que ele sente. Muitas vezes nós podemos falar para um paciente desses assim, você sabe que você está me passando a impressão de que você pensa mais do que está sentindo? Você vai para o sexo em vez de fazer isso, você fica pensando. E aí desconcentra? Não tem foco. Não tem foco no que está fazendo, desconcentra, o corpo diz assim, vamos logo, porque acho que tem outra coisa para fazer. Ou seja... A sociedade toma conta, né? Isso. E quando nós falamos dos cinco sentidos, é uma daquelas coisas importantes, porque isso ajuda a colocar o foco no que está acontecendo, né? Ajuda a colocar o foco no imediato. E isso vai ser... Você, assim, nos teus atendimentos, você acha que de maneira geral, o que você recebe aí? Os pares, eles acompanham? Ou eles são companheiros quando se tem uma ejaculação rápida? Ou isso é raro, difícil acontecer? Boa pergunta. Há 35 anos, os caras vinham sozinhos, achavam que tinham problema e que iam ter que resolver sozinhos, porque, afinal de contas, nunca ninguém ia se aproximar dele. Não dava. Atualmente, eu vejo casais chegarem para a consulta. Então, a coisa interessante que aparece agora é que, assim, vêm os casais. Então, vêm os dois. Olha, nós temos um problema. Oba! É verdadeiro. Um casal admitir que os dois têm um problema não quer dizer que essa pessoa está admitindo que tem culpa pelo problema do outro. Tem a concepção, a compreensão de que faz parte da solução. então, nós começamos a ter uma circunstância importante para fazer a modificação do comportamento. Como eu falava, muitos casais trazem as coisas de maneira direta. Além de contar que, assim, nem os remédios psiquiátricos, nem as pilulazinhas para ereção funcionam, tem aqueles que já experimentaram aqueles cremes, aquelas pomadas. e besuntam no pênis, assim, tipo, aí eu demoro para ejacular. E, assim, normalmente eles têm uma coisa que eles vão contando com algumas experiências, aí eles começam a perder ereção. Fora de... Ah, é. Fora que a parceira também começa a não sentir nada, porque o que eles descobriram foram anestésicos, pomadas anestésicas, que a gente compra na farmácia ou compra no sex shop dizendo que aquilo era para cura de ejaculação precoce. Isso. Ou então a camisinha retardante inclui aí no que você está falando? A mesma coisa. Está lá escrito. É a mesma substância. É um anestésico. Puxa, anestésico de que tipo? Aquele que o dentista injeta na boca da gente para arrancar o dente. Ô, Osvaldo, deixa eu fazer uma colocação. Caramba! Não é mais anestésico, é um dessensibilizante que está sendo usado agora? Pois é. Me explica aí, meu amigo. É um dessensibilizante. Ele quer que seja um dessensibilizante e, no entanto, é um eliminador de sensações. Não é um diminuidor de sensações. E vai fazer efeito na parceira. Também, né? E esse é um problema. Eles estão fazendo certo. Isso. No caso da camisinha, como o homem coloca, fica só nele. Mas como ele fica? Não. Não. Ele desenrola a camisinha, tem o... A substância está dentro e fora da camisinha. Ah. E mais, assim que a camisinha entrou, ela deixou toda aquela substância exatamente na parte sensível da vulva. É complicado. É complicado. Se o casal está procurando uma coisa de prazer, eles precisam de prazer. Então, assim, como é que nós descobrimos ter prazer? Porque o que eu estou dizendo é que nós procuramos na psicoterapia um caminho onde essa pessoa sinta prazer. Ela se sinta bem. Ela tenha satisfação. Não é para evitar o mal-estar. Não. Não é também para evitar. o prazer. Então, eu tenho que ter coisas que levem ao prazer. De verdade, assim, tem gel que coloca na camisinha que não vem nela. É a mesma coisa. Se é para tirar a sensação, é anestésico. Torna a dizer. É igualzinho o dentista coloca na boca da gente. Eu vou contar. Se vocês lerem, é o mesmo. É, tá? É, lidocaína, xilocaína. É a mesma coisa. Isso eu acho, assim, absurdo nesse sentido. Porque essas pessoas não estão procurando sensação de prazer. Por que que eu vou eliminar a sensação? Bom, algumas pessoas podem me dizer assim, pra mim dá certo. Aí eu vou dizer assim, ah, então você não precisa dessa coisa, porque você está falando da sensação aqui dentro. que é, tecnicamente falando, o mecanismo de percepção. Ou seja, eu tenho uma sensação aqui e eu tenho a percepção. Eu pego a sensação e transformo em prazer. E isso, literalmente, eu vou independer do meu corpo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é oportuno agora. Doutor, por que que na primeira vez eu ejaculo rápido? Mas se eu tentar a segunda vez, eu já consigo demorar? Essa é uma pergunta interessante. Como eu falava antes, biologicamente, nós somos, nossos corpos são construídos e talvez tenham sido literalmente selecionados pra gente ejacular rápido. Ok. Nós temos uma série de nervos entre a região da próstata e a base da coluna. Na verdade, são quatro feixes de nervos mais ou menos desse tamanho. Esses nervos, eles são estimulados até que a ejaculação é disparada. Os nervos, eles são condutores de impulsos nervosos, impulsos elétricos. para que a ejaculação, uma nova ejaculação aconteça, eles têm que ser repolarizados, ou seja, eles têm que ser repreparados para conduzir aquele disparo ejaculatório. Então, nós vamos precisar de tempo. Olha, não é uma comparação, mas é semelhante. Acabo de almoçar. almoço, acaba a fome. Exatamente isso. Ou seja, eu vou demorar um tempo até que meu corpo diz de novo assim, eu quero mais comida. E o genital vai agir dessa forma. Também é importante lembrar que um homem com 20 anos de idade conta muito essa história. Conta porque a experiência de poder ter uma segunda ereção rapidamente, em poucos minutos, ou em 10 minutos, alguns, inclusive, não perdem a ereção e continuam na relação de penetração até ter uma segunda ejaculação, às vezes aí demorando 10 ou 15 minutos. Porém, quando esse homem chega aos 40 anos de idade, ele não mantém facilmente a ereção depois de ejacular e normalmente ele vai demorar não 5 minutos, mas talvez meia hora. Vou contar uma coisa para vocês. Já atendi muitos homens que chegaram dizendo que tinham problemas de ereção porque, olha, eu tenho 40 e poucos anos, com 20 anos de idade eu tinha uma relação, eu ejaculava rápido, mas na segunda eu compensava. Agora eu fico esperando lá meia hora, não tenho mais uma segunda ereção, não tenho mais, estou com problema de ereção. Olha, parabéns, seu corpo está funcionando muito bem, só que você não está esperando. Quer dizer, se ele tivesse aprendido a controlar a ejaculação com 20 anos de idade, com 40 ele não estava reclamando da ereção. O que torna a dizer, ele está descrevendo uma coisa boa. Vou mais longe. E quando ele tiver 70 anos de idade, a média dos homens vai contar que demora mais tempo para ter uma segunda ereção depois da ejaculação. Teve uma época interessantíssima, eu atendi dois pacientes ao mesmo tempo, os dois tinham 72 anos de idade. Mas eu quero comparar exatamente porque assim, eles funcionaram de formas diferentes. os dois tinham seus problemas, etc, né? Mas assim, um deles resolveu o problema de ereção e ele tinha uma relação. A cada dois dias ele tinha uma relação porque ele assim desejava. O outro, ele veio com um histórico de todos os dias está tentando. E ele tinha ejaculação aqui ou ali. Algum tempo depois, nós começamos a fazer alguns testes de realidade para entendermos assim, quanto tempo ele precisava depois da primeira ejaculação para o corpo dele se preparar para uma nova ereção. Bom, no final das contas, ele reconheceu que ele precisava de 48 horas para uma segunda ereção ser satisfatória e tranquila. Ele passou a ter três a quatro relações por semana igual o outro. mas ele teve que compreender poxa, meu corpo funciona assim. 72 anos de idade, ele passou a ter três, quatro relações por semana. Gente, para que ele quer ter a segunda? Se ele demorou, se ele estava demorando meia hora cada relação. Nosso papo está maravilhoso. Eu amei de receber aqui. Eu vou deixar o convite feito. Você vai ter que voltar, por favor. Voltamos. Pena que a gente não vai poder ouvir o final do que você está nos falando aqui. Mas eu queria agradecer imensamente. Nós vamos cair. O meu medo é que caia e não possa nem despedir de você e agradecer todo esse carinho, toda essa partilha de conhecimento tão especial aqui conosco. E eu vou deixar realmente o convite feito para um próximo momento você voltar. agendamos. Mas muito obrigada. Muito obrigado também. Foi um bom bate-papo. E acho que assim, dessa maneira, nós reorganizamos as coisas, né? Isso. Foi imensamente valoroso o que você partilhou conosco. Perfeito, Osvaldo. Só tenho a agradecer. Tenho certeza que quem ficou aqui conosco tem a mesma opinião. Fica com Deus. Obrigado. Até mais. Até.